Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro são uma oportunidade para capacitar jovens para atuarem em eventos esportivos. Essa é a proposta do JAD, o programa Jovem Aprendiz do Desporto, que funciona aqui no Rio de Janeiro com mais de 450 jovens. A equipe da NBR está acompanhando uma das almas teóricas de capacitação. Ao meu lado está o aluno Matheus. Ele desenvolveu uma atividade hoje que era fazer um cartão postal convidando para uma modalidade, não é mesmo, Matheus? Exatamente. O que foi essa atividade? No meu caso, cada um poderia escolher um esporte específico e no meu caso eu escolhi um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas que a gente está em Crescendo, que é a animação de torcida. E essa oficina é para a gente convidar pessoas que são de fora do país ou até mesmo pessoas da nossa turma, que é o nosso caso, para conhecer esse esporte e talvez até mesmo se interessar por ele para fazer pesquisas ou até mesmo a prática deles. E eu achei muito interessante porque é uma oficina na qual a gente pode trabalhar muito a nossa criatividade e espontaneidade transmitida pelos cartões. Além das aulas teóricas, os alunos também vão atuar nos jogos, na prática. Como é que está aí a expectativa para trabalhar nesse maior evento esportivo do mundo? Eu estou um pouco nervoso porque eu não sei para qual região posso ser redirecionado, mas eu estou muito confiante, acho que vai dar tudo certo. Vai ser uma grande oportunidade de poder conhecer culturas diferentes e poder pôr em prática tudo o que a gente está aprendendo aqui. Obrigada, Matheus. O programa é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Ministério do Esporte e o Comitê Rio 2016. Mais informações nas nossas redes sociais. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.